Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vê a senha do cartão Itaú. Você consegue ver aqui através do aplicativo, é simples e rápido, então vamos lá. Pra começar, você pode clicar aqui embaixo na opção produtos, clica. Clicando, vai abrir aqui algumas opções, você vai clicar aqui nessa primeira opção, cartões, clica em cartões, e você vai ser redirecionado. Aqui você vai conseguir ver limite do cartão, fatura que tá aberta, mas não é isso que a gente quer. Então você vai rolar a página aí com o dedo na tela do seu celular. Pode descer mais um pouquinho, desce, porque a gente vai clicar aqui nessa opção. Se você clicar aqui na opção senha do cartão, você não vai conseguir verificar. Você tem que clicar nessa opção aqui, recuperação de senha, clica. Aqui eles vão dar a opção pra você relembrar a sua senha, então você consegue ver a senha do seu cartão Itaú. Nesse caso, essa conta tem dois cartões, um cartão de débito e um cartão de crédito. Então você escolhe aí aquele cartão que você quer relembrar a senha, tá? Eu vou clicar aqui na opção crédito, ele vai pedir pra você digitar a senha do seu aplicativo. Você digita aí a senha que você usa pra acessar a sua conta do Itaú. Terminou de digitar, não tá mostrando aqui porque eu tô no iPhone, mas já digitei, eu vou clicar em OK. Você vai ser redirecionado aqui, aqui você consegue relembrar a sua senha. Então pra você ver a senha do cartão Itaú, é só você clicar aqui, toque, para exibir senha. E a senha vai ser mostrada, tá? Lembrando que é preciso ter cuidado, guardar essa senha num lugar seguro, tá? Pra que outras pessoas não tenham acesso. Mas é esse o passo a passo de como ver a senha do cartão Itaú pelo aplicativo. Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.